O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem mexido com muitos mercados desde que tomou posse no dia 20 de janeiro. Uma das medidas que está em pauta agora é a revisão do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o chamado NAFTA. O tratado, em vigor desde 1994, visa o comércio entre Estados Unidos, Canadá e México com taxas de importação e exportação a custo zero ou a custo reduzido. O Trump quer rever esse tratado para beneficiar, é claro, os interesses do seu país. Uma revisão no Tratado do NAFTA pode trazer impactos negativos muito fortes para o México, que tem os Estados Unidos como principal comprador da sua mercadoria. Um dos setores do México que perderia vantagem nessa revisão do NAFTA seria a citricultura, já que o país vende muito suco de laranja para os americanos. Essa situação poderia, por sua vez, beneficiar aqui o Brasil, já que o Brasil já vende suco para os Estados Unidos, mas perdeu espaço para o México assim que o NAFTA teve esse acordo assinado por esses três países da América do Norte. O Brasil tem um custo, os Estados Unidos, aliás, tem um custo mais baixo para importar o suco de laranja do Brasil, uma vez que o nosso produto aqui tem sim um preço mais atrativo para os norte-americanos. Os Estados Unidos vêm reduzindo o seu consumo de suco de laranja nos últimos anos, mas ainda assim precisa importar muito produto para atender a sua atual demanda. Isso porque ele vem reduzindo a produção do suco no próprio país. Nos últimos 10 anos, reduziu em 38% a sua produção. Essa situação, no entanto, caso o NAFTA seja revisto, impacte as exportações de suco de laranja no México para os Estados Unidos, aí sim o Brasil pode ser beneficiado. Abertura Tchau.